Ana achava que não poderia ter mais filho. Penina ficava zombando dela todos os dias. Penina ficava jogando chacota, dizendo que Ana era estéreo e que só ela poderia ter filho. Mas a Bíblia diz que Deus lhe preparou. Um novo cenário para a vida de Ana. Ana saiu vitoriosa porque o que Deus tinha reservado para a vida de Ana não era para a vida de Penina. Deus está dizendo para você, o que eu tenho reservado para ti não é para Penina. O que eu tenho preparado para ti não é para Penina. Prepara. O Senhor está dizendo para você que me escuta. Eu reservei um milagre de transformação da tua família. Alguém vai ficar de boca aberta. Alguém vai dizer como pode. Mas é o Senhor que está trabalhando na tua família. Escuta. Aquilo que está estéreo vai nascer. Aquilo que não produz, Deus está dizendo vai produzir. Prepara. Porque até aquela pessoa que não poderia ter te abandonado vai se enxergar a ti. Porque vai ver a bênção de Deus sobre a tua vida.